Bem-vindo ao curso de GeoGebra! Nesta aula, vamos abordar os números complexos, aprendendo a realizar operações entre eles, bem como a determinar argumentos e módulos. Vamos começar criando um número complexo. Neste caso, basta digitar no campo de entrada o nome desejado para o número complexo, neste caso Z, 1, que é a parte real, mais 2i, que é a parte imaginária. Perceba como o ponto foi criado simulando este número complexo, o ponto de coordenadas 1, 2. E aqui na janela algébrica, temos a definição do objeto. Passamos a um outro número complexo, o número complexo u, que será 3 mais 1i. Então, 3 para a parte real, 1 para a parte imaginária. E aqui nós temos o número complexo criado. Façamos agora a soma para estes dois números complexos. Basta usar a notação u mais z. Vamos agora criar a diferença. Basta usar a notação z menos u. Vamos ainda criar o produto. Basta usar o asterisco para identificar o produto. Vamos movimentar um pouco a janela gráfica para podermos ver o produto criado. Vamos alterar o zoom. E ali nós temos o ponto que foi criado, ou o número complexo, na verdade. Nós vamos agora ao quociente, dizer por 1. E aqui nós temos o número complexo q. Passamos outro teste. Vamos criar um número complexo u qualquer. Neste caso, parte real 2 e com parte imaginária 3. Vamos agora determinar o argumento para este número complexo. Basta usar o comando ângulo. Colocamos como entrada o número complexo u. Temos ali o ângulo álcool criado, que é o argumento associado a este número complexo. Vamos aqui alterar um pouquinho. Vamos colocar em propriedades, na aba básica. Vamos alterar a opção de rótulo para ser nome e valor. E aí nós temos o argumento. Neste caso, aproximadamente 56,21 graus. Vamos esconder o argumento. Vamos agora determinar o conjugado para este número complexo u. Vamos chamar de u'. Basta tomar a quadrada x do u, a quadrada y trocando o sinal, ou seja, menos y de u. A parte imaginária. E lá nós temos o conjugado para o número complexo u. Trocamos o sinal da sua parte imaginária. Passamos agora usando o comando distância, do ponto 00 até u. E temos assim o que seria o módulo para este número complexo u. Passamos um teste. Vamos criar um segmento. Ligando o 00 até u. Perceba como temos o mesmo valor. Esta foi mais uma aula do curso de algebra. Procure pelos outros vídeos do curso.